Ela toda lindinha de jote, eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha E tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça Da cabeça dela é pica E tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha...